Eu não me filiei ao PSD ainda, porque eu tenho uma posição muito clara de oposição ao presidente Bolsonaro. Se eu não estivesse no parlamento, se eu não tivesse mandato, eu já teria me filiado. A minha probabilidade de 99% é estar com o Eduardo Paes no partido que ele estiver, independente do que eu faça de hoje até a eleição. Mas está havendo uma separação entre o que os presidentes dos partidos estão pensando e o que os deputados estão pensando. Os deputados, por mais que não queiram admitir isso, é só olhar o resultado do voto impresso, você vai ver que os deputados dos partidos que se consideram de centro votaram com o Bolsonaro. PMDB, PSDB, PSD, DEM, não é isso? É, empatado ali um pouco mais, um pouco menos, o DEM um pouco mais para o Bolsonaro, mas o DEM está claro que está caminhando para isso. Então, os partidos de centro, que se dizem de centro, que não apoiarão o Bolsonaro, e o Kassab tem exercido um papel de liderança, tanto que ele está tendo um crescimento no espaço de ser ouvido nos últimos meses na política nacional, mas ainda nem ele, nem o Bruno, o Baleia está mais dentro, está tentando também, nenhum deles ainda conseguiu mostrar aos seus deputados o que é a agenda que interessa ao Brasil, o que é a agenda que interessa ao Bolsonaro. O voto impresso? Ninguém está discutindo a necessidade de dialogar sobre a modernização do sistema, sobre o maior número de urnas que serão sorteadas no dia da eleição, em vez de tirar mil do sistema, ninguém está discutindo a necessidade disso. Isso eu já votei também, mas o que o Bolsonaro quer agora não é isso. Ele, como um bom populista, ele quer contestar o Tribunal Superior Eleitoral, e isso nós não podemos aceitar. Então, uma votação dessa, não é porque eu sou a favor ou contra o voto impresso, é porque não representa um debate sério sobre o tema. E os partidos que são independentes do Bolsonaro nessa agenda de valores, nessa agenda populista, mas tem convergência na econômica, ok, nessas tudo bem, eles ainda não compreenderam qual é o papel deles no parlamento. Do meu ponto de vista, eu não estou criticando. Eu acho que a emenda de relator, ela tem gerado uma pressão muito grande, porque como é um discurso muito, são 15 bilhões, não é pouco dinheiro, por um número pequeno de parlamentares que vai receber, não sei, 300, não sei quantos estão recebendo. Então, pega 10 bilhões na Câmara e reparte, você vê que o deputado tem eleição no que vem. Ela não sabe o que vai acontecer, os candidatos de centro têm 1, 2, 3, 4, 5%. Ele está salvando a pele dele, eu não estou discutindo isso agora. A minha decisão de filiação, ela vai ter relação, a decisão definitiva, ela vai ter relação exatamente no momento que eu tenho a clareza que há uma conexão, enquanto eu for deputado, entre a bancada de deputados e a direção nacional dos partidos. Porque foi o que eu disse outro dia, não sei por quê, não sei se foi para o Baleia, não foi para o Caçabe, não, que eu não tive com o Caçabe nos últimos 15 dias. Eu disse, eu não quero entrar num partido e brigar dentro do partido. Eu acho que pode ter disputa interna, por posicionamento, tudo bem, mas você tem que entrar respeitando que você começa num novo partido, embaixo vai crescendo, vai ocupando espaços. Então eu acho que nos próximos meses esses partidos vão tomar posições definitivas, mais alguns meses aí no segundo semestre. E aí eu vou ter mais conforto para tomar uma decisão definitiva. Claro que em algum momento, talvez alguma decisão intermediária, para poder usar o tempo de líder dos partidos, talvez eu possa tomar uma decisão intermediária, mas uma decisão definitiva, que a probabilidade, claro, quase de 100%, é estar sempre junto com o prefeito Eduardo Paes, ela será quando eu tiver o conforto de estar num partido e não ser cobrado. Eu gosto quando os bolsonaristas me criticam aqui, às vezes até me xingam, porque fica claro que eu estou aqui e eles estão lá, bem longe de mim. Mas uma pessoa que está no meu campo, quando tiver uma votação e a bancada do partido votar majoritariamente com o governo, na agenda que eu defendo, tudo bem, reforma administrativa, ok, PEC 45, ok, mas nessas outras agendas eu tenho que ter a condição de poder ter conforto, de ter pelo menos uma posição majoritária desse partido. Certamente o Kassab está levando o partido para isso, certamente nos próximos meses eu vou estar junto com o Eduardo, mas nesse momento eu acho que eu sem partido, eu tenho mais liberdade para atuar na Câmara e atuar aí discutindo com vocês e com toda a imprensa. É, não foi aquele destaque todo que a Veja deu, né? A minha tese é que a nossa crise democrática é tão grande que todos têm que dialogar, né? E eu mantive um ótimo diálogo com o PT à frente da presidência da Câmara, tanto que foi a única vez que o PT me apoiou, foi na minha sucessão. Nenhuma outra eleição formalmente o PT me apoiou. Então eu construí uma relação de muita confiança com todos os partidos da esquerda, inclusive com o PT. E o que eu disse na conversa com o Lula é que eu estava disposto a dialogar com a equipe dele. Eu quero dialogar com todo mundo, eu quero aprender, eu quero falar o que eu sei, o que eu aprendi como presidente da Câmara, eu acho que eu tenho algo a contribuir. E acho que o presidente Lula, né, não será o meu candidato no primeiro turno, mas o presidente Lula, ele é muito diferente do Bolsonaro. E acho que a gente tem que manter diálogo entre todos. Nós não podemos deixar que amanhã o favoritismo do Lula, levando ele à presidência, a gente tenha outro governo polarizado. Nós temos que isolar o Bolsonaro, né, dialogando o centro com o Ciro, com o centro-direita com o Ciro e com o Lula, para que após a eleição, com esse diálogo existindo, a gente tenha condições de construir um, talvez um pacto nacional, uma agenda nacional, o que gere convergência. Então foi o que eu disse, né, Cláudia já deu com destaque. O destaque, na verdade, era muito mais eu dizendo que é impossível a centro-direita ter chance de chegar ao segundo turno, se não entender que o Dória precisa estar 100% dentro do projeto, inclusive precisa ter oportunidade e tentar se viabilizar. O governador do principal estado do Brasil é sempre pré-candidato a presidente, é natural. Eu acho que alguns estão excluindo o Dória, né, porque não gostam, porque acham isso, acham aquilo, e isso inviabiliza que a centro-direita, que eu acho que é quem tem mais chance de tirar o Bolsonaro do segundo turno, consiga viabilizar um candidato. O que a gente precisa, e acho que esse deveria ter sido o grande destaque da minha entrevista, e falo isso agora, eu acho que o nosso campo precisa, primeiro, gerar as condições para o Dória tentar se viabilizar, e lá na frente tentar construir com o Ciro Gomes uma candidatura única de centro. É o que eu acredito. Eu acho que dos candidatos no nosso campo, o Dória tem as melhores condições, a melhor estrutura, o maior estado, a maior população de um estado do Brasil. E acho que o segundo passo, que é muito difícil, porque eu sei que a relação do Ciro com o Dória parece que não é boa, mas as questões pessoais não podem prevalecer em relação ao interesse da sociedade brasileira. O político pode olhar sempre aquilo que lhe interessa, mas o interesse público não pode ficar em segundo plano. Então, eu acho que o campo da centro-direita precisa entender que o espaço que tem aberto para a gente ter voto nesse primeiro momento, até abril do ano que vem, é São Paulo. Por quê? Sul, região sul e centro-oeste, Bolsonaro. Nordeste, Lula. Rio e Minas, difícil. Muito Lula, é muito dividido. São Paulo é o que tem mais nitidez de classe média, votando num perfil como o Eduardo Leite, como o Dória, como o Mandetta, mas o governador de São Paulo é o Dória. E a gente não pode correr o risco de, excluindo o Dória, amanhã ele resolver ser candidato independente do PSDB. O seu voto no primeiro turno seria para o Dória? Não, o meu voto no primeiro turno é a construção de uma candidatura. Acho que o Dória é o que tem as melhores condições para viabilizar um nome até abril do ano que vem. E acho que o segundo passo, a partir daí, é sentar com o PDT e tentar construir uma candidatura só nesse campo, que seja um como candidato a presidente, o outro como candidato a vice. É fácil? Não. É próximo do impossível? Sim. Mas eu acho que o meu papel, como um deputado que conseguiu conversar com quase todas as correntes políticas, os partidos políticos, quando ficou à frente da presidência da Câmara, é tentar construir um campo que a gente possa colocar a nossa candidatura no segundo turno. E pelas pesquisas de hoje, o espaço que tem aberto é no lugar do Bolsonaro, não é no lugar do Lula. Aliás, toda a queda do Bolsonaro, há um crescimento do Lula. Impressionante como ainda é plebiscitário. Você acredita que vai ser polarizado? Não, eu acho que vai aparecer um... Alguém vai... Eu estou ouvindo na rua, as pessoas cobrando, precisamos de um nome. Só que a maioria das pessoas está desempregada, está indo no supermercado e não está conseguindo comprar carne, feijão, arroz que subiu muito o preço, talvez nem ovo. Então, as pessoas estão preocupadas com outras coisas. Por isso que eu digo que essas questões vão melhorar lá na frente. Eu acho que essas questões vão ser a agenda da sociedade mais na frente. E acho que é natural que o nosso campo tenha, olhando como é que está o Bolsonaro, que possa construir uma candidatura nesses 25%, 26% que votaram nele no primeiro turno e não votarão mais, em hipótese alguma. Está no pior momento dele. Já está pior do que aquele momento de maio da pandemia. Quando começar a aparecer uma candidatura no campo nosso, essa candidatura dele vai cair para menos de 20%. Eu acho que menos de 15%, 18% ele não vai ficar, mas eu acho que o patamar dele... Quando a avaliação positiva que o Dória tem em São Paulo hoje, que já saiu de 11% para 35%, quando isso chegar a 45%, isso começar a virar voto, naturalmente o Bolsonaro, dos 27%, 28% que tem, não é isso? Ele vai cair e vai caminhar para perto de 20% para menos. É o que eu acredito. O senhor vê hoje, na avaliação do senhor das duas vagas do segundo turno, uma já tem dono e você acha que o Bolsonaro... Hoje, as coisas, a política muda. Se a eleição fosse hoje, o Lula já estava no segundo turno, com certeza, e muito favorito, muito favoritíssimo. Inclusive até para ganhar no primeiro turno hoje. Porque, como eu disse, o Bolsonaro cai, hoje é plebiscitário. Um cai, impressionante, as curvas estão assim. Um está desmontando e o outro, cada vez que esse aqui desmonta, esse aqui aumenta um pouquinho mais. E todos os outros que são oposição ao Bolsonaro também estão melhorando a avaliação positiva. O Dória, o Eduardo Leite, o Ciro, todos eles, a curva é a mesma. Quando a curva do Bolsonaro está assim, a deles está assim. Em outro patamar, né? No patamar, o Eduardo na casa de 15 de positivo, de 15 a 20, e o Dória e o Ciro na casa de 30, 32 de positivo. Mas o senhor vê Bolsonaro frágil para 2022? Vejo, vejo. E acho que as decisões que ele está tomando para tentar se recuperar vão enfraquecê-lo mais ainda. Do populismo fiscal, fora o institucional, que já vem de 19, você paga um preço. A Dilma pagou preço depois da eleição, com a pior recessão da nossa história. Claro que a pandemia não conta, né? Eu acho que essa política populista de abrir o cofre, gastar, para tentar achar que vai convencer o eleitor mais pobre a votar no Bolsonaro, isso tudo vai ter repercussão, porque tem repercussão na inflação, tem repercussão na taxa de juros. Então, quando você acha que vai transferir 200 e agora vai transferir mais 100, e isso vai resolver o voto, o mais 100 já não resolve o orçamento daquela pessoa. Com os 300, ele já não compra o que ele comprava há 4, 5 anos atrás com os 200. Entendeu? Então, essa política populista, ela não é de graça. A conta vai ser paga, e vai ser paga pelos mesmos beneficiários do Bolsa Família, porque os ricos se protegem da inflação, se protegem da taxa de juros, não é isso? O rico pode morar fora, pode investir fora, o pobre é que vai pagar a conta. Então, o mesmo beneficiário do Bolsa Família 300 ou 400 era a mesma vítima, porque ele, no orçamento dele, aquele valor já não dá. Com um botijão de gás a 115, faz a conta. Quanto é que você precisaria transferir? Não tem, o Brasil quebraria. Então, como o governo nunca trabalhou, e na PEC emergencial, foi uma vergonha, porque não teve um corte de gasto feito, que era o que a gente tinha projetado ano passado, e eu alertei no ano passado, vamos votar a PEC emergencial, vamos cortar parte do orçamento aqui para abrir um espaço fiscal. Ninguém quis, não é isso? Acabou a minha presidência, esse tema acabou no parlamento e também no governo, porque o Paulo Guedes também virou, virou populista também, ele virou a chave, agora é a eleição do Bolsonaro, para ele vale tudo. Então, eu acho que você pode dar o valor que você quiser, se você não fizer isso de forma organizada, respeitando o orçamento primário, respeitando o teto de gastos, quem vai pagar a conta é o próprio beneficiário do Bolsa Família, do meu ponto de vista. Deputado, em 2005, parte da oposição do governo Lula optou, no caso do Mensalão, deixar o presidente Lula sangrar, e ele acabou sendo eleito. Isso. Parte da oposição prefere hoje o Bolsonaro sangrando ao impeachment. O que é que o senhor... Eu acho que é verdade, e acho que não tem voto. O resultado do voto impresso foi uma demonstração que não há voto para o impeachment. E colocar um impeachment para o Bolsonaro ganhar, talvez tenha a mesma função que teve para o Trump. O Trump arquivou e ficou muito forte. E depois a pandemia tirou a eleição dele. Então, é claro que para o cara que está nos ouvindo aqui, que está vendo tudo isso de errado que o Bolsonaro está fazendo, fala, pô, mas é muito simplista o que você vai falar, mas é o real. Um processo de impeachment não é só o presidente da Câmara definir. Você precisa ganhar na CCJ, e você precisa ganhar na comissão especial, e você precisa ganhar no plenário. 342 votos, dois terços. A gente viu essa semana que nós estamos muito longe do presidente ter menos que um terço da casa. O que está segurando mais ele é a questão da emenda de relator? Acho que é a emenda de relator. Hoje é a emenda de relator. É o próprio Centrão em si. Não, mas é o Centrão que está comandando a emenda de relator, dá no mesmo. Porque sempre existiu a emenda de relator, tá? O valor menor, claro, e dentro da emenda da discricionária do governo, a IP2. Só que a distribuição era diferente. Você organizava, claro, a base recebia um valor maior, a oposição menor, a pessoa da comissão. Mas, depois que você organizava a distribuição do orçamento, não tinha mais ameaça. Ó, eu te dei esse dinheiro além, agora que se você não votar o projeto comigo, eu te tiro esse dinheiro. Isso não existia, mas está acontecendo agora. A emenda de relator está sendo usada online, vamos chamar assim, a cada dia, para ameaçar os deputados que divergem do governo em alguma matéria. E também não sei nem por que também o deputado está nisso. Porque, por exemplo, a medida aprovisada da Eletrobras, para que os 15 bilhões? Se você teve que dar 84 para o setor de termoelétrica a gás, se os 15 bilhões fossem efetivos, você ia aprovar só a privatização da Eletrobras, não é isso? Então, o que eu estou achando é que esses 15 bilhões, além de ser um instrumento para pressionar os deputados, no fundo, não está resolvendo muito. Porque se resolvesse, o projeto do imposto de renda votava na linha até do que o governo mandou no início. Entendeu? Então, quer dizer, nós estamos aí com 15 bilhões de emendas legítimos, deputados, tudo bem, que eu acho que está faltando só a transparência para a gente saber como é que está sendo distribuído isso. Mas ele não está tendo o resultado efetivo em relação aos projetos de mérito. Mas, do ponto de vista político, ele está gerando uma força muito grande para o presidente, como a gente viu no voto impresso. Eu convivi bastante, tanto que era o melhor líder que tinha, que virou presidente da Câmara, com o estilo dele, mais trator, acho que agora ficou, está um pouco mais autoritário, mas tudo bem. Mas eu nunca vi nada, do ponto de vista mais de coluna vertebral, que ele tenha traído o que ele combinou. Ele faz sempre um jogo de faz um acordo, reclama e melhora o acordo, isso ele sempre fez. Mas descumprir a palavra, eu nunca vi. Apesar que no processo de impeachment, todos esses partidos saíram de um lado e foram para o outro, apesar que a Dilma, de fato, tinha uma relação difícil e também já estava no governo completamente sem condições. Mas eu não vi nenhuma atitude, não lembro de nenhuma atitude do Arthur durante a minha presidência, que eu diga para você que ele não é confiável para o presidente da República. Eu acho que me dá a impressão, sim, que ele é confiável. Eu acho que ele é um cara que tem cumprido, tanto que ele tem uma liderança grande, hoje na Câmara, com mais poder, com a emenda de relator, mas tinha antes. Tanto que, claro que com o apoio do governo foi decisivo, mas mesmo na largada da minha sucessão, ele já largou na frente, até porque começou antes do baleio. Então, eu acho que isso também garante que, pelo menos na maioria das vezes que ele negociou algo, ele, na maioria das vezes, ele cumpriu. O processo de impeachment, a minha experiência, é que você tem muito poder e o muito poder te transforma numa pessoa sem poder. Porque a decisão acaba sempre vindo muito para o seu colo, é muito pessoal. E esse é o grande problema do sistema presidencialista, porque é fácil de eleger e é difícil de tirar. Por isso que, historicamente, segundo os livros, a literatura mostra, você tem mais crises no presidencialismo do que no semipresidencialismo e no parlamentarismo. Porque nos outros dois sistemas é mais fácil você sair da crise. Você derruba um governo, cria um novo governo. Então, eu acho que a peça-chave dessas crises permanentes que a gente tem, e dessa agora que a gente está vendo, o volume enorme de impeachment, é pensar se não haveria um modelo onde o poder da decisão do impeachment fosse menos pessoal e mais a instituição da Câmara. Como é que você montaria, talvez, um conselho com o ex-ministro do Supremo, ex-presidente do STJ, grandes juristas, junto com a equipe técnica da Câmara, para onde você também reduzisse aqueles que podem apresentar impeachment, para também não virar, qualquer um vai lá e apresenta o impeachment, para não virar do jeito que 120 pedidos de impeachment também não dá. Eu não sei se a gente poderia entrar num debate, não sei se hoje, no futuro, quando acalmasse essa situação de impeachment, para ter uma coisa onde o presidente da Câmara também, ele não fique também com todo esse poder, que todo mundo diz, ah, é muito poder, não é por poder nenhum. Por que o Eduardo fez o impeachment? Porque o PT não votou com ele no Conselho de Ética, só isso. Foi só pessoal. Não teve nada político para valer. Então, eu era oposição ao Bolsonaro. Então, qualquer decisão minha seria vista eu retalhando o Bolsonaro. Então, era uma decisão mais frágil, apesar de não ter voto também, que eu acho que esse foi o principal motivo. Então, talvez pensar num formato onde a gente pudesse ter um conselho, um grupo de notáveis, vamos chamar assim, que desse um parecer e você decidisse, baseado nesse parecer, mesmo que se você indeferisse o parecer, mas baseado num parecer seria uma decisão muito mais confortável para o presidente da Câmara e muito melhor para a democracia. Porque você estaria baseado num grupo de pessoas com muito respeito, já fora do ambiente polido, do jogo, quer dizer, já aposentados, boa parte deles, com respeito da sociedade, que os ministros, grande parte deles sai com muito respeito do Supremo, e com isso você tira a questão apenas da decisão pessoal do presidente. Isso também, isso talvez fosse, talvez seja um caminho para você, no presidencialismo, criar melhores condições para terminar as crises, mantendo ou tirando o presidente um instrumento onde você não tenha esse poder e essa dificuldade de decidir sobre o deferimento ou não do impeachment. Com um apoio que venha de um grupo independente, talvez te dê mais conforto para você indeferir ou você deferir o impeachment e depois o direito a recurso só em deferimento, porque no impeachment o deferimento não tem recurso, ele tem que dar prosseguimento de qualquer jeito. Eu acho que cresceu muito nos últimos meses a probabilidade dele ter cometido algum crime de responsabilidade, mas acho que as condições políticas não estão dadas. Então, zero está aí, o voto impresso está aprovado. Quando o Arthur viu que o governo ia ter 150 votos, ele trabalhou para o governo ter voto, mas para não ganhar, que também fortaleceria muito o Bolsonaro uma vitória do voto impresso. Também não interessava ao Arthur, do meu ponto de vista, uma vitória do Bolsonaro na PEC do voto impresso. A senhora acredita que a prisão do Roberto Jefferson hoje, que é um aliado declarado do presidente Jair Bolsonaro, não pode inflamar ainda mais a relação do presidente com o judiciário? E daí vem uma resposta num tom um pouco mais alto do presidente? Olha, eu acho que esse é o grande drama da situação que nós vivemos, porque ele joga num nível de ameaça que qualquer decisão que o Supremo tome, ou que a própria política tome, vai ser sempre vista dessa forma. Vai ter uma reação. E eu acho que é isso que o Bolsonaro quer, tá? O Bolsonaro quer que o Supremo tome uma decisão dessa, quer que o TSE avance em alguma daquelas investigações sobre a chapa, derrubar a chapa. Ele quer. Porque como ele sabe que as condições para ele avançar dentro das instituições, por ele próprio, a força dele é muito pequena, ele quer criar a narrativa, tanto que eu estou vendo aqui nos grupos bolsonaristas, uma pena, agora já vão prender o Bolsonaro e os filhos dele. Eles já vão criando essa narrativa para ser uma reação, não uma ação. Eu acho que, é claro que sempre tem esse risco, mas como é que o ministro do Supremo deixa de tomar a decisão que precisa tomar? Esse é o que nós estamos vivendo. O Supremo sendo acuado, o TSE acuado, o Congresso menos, porque hoje ele já tem uma relação de maior comando sobre o Parlamento, mas eu acho que vai ser sempre assim. Quando o ministro do Supremo tomar uma decisão, vai ter sempre essa pressão, olha, vocês vão pera a corda, agora nós vamos partir para cima. Eu não acho possível que o presidente crie essa narrativa e tente falar que está reagindo a uma ação autoritária do Supremo, fora da Constituição, que ele vai querer dizer. Então, é claro que a decisão vai gerar esse aumento da pressão, mas o que ele não pode achar é que ele vai ameaçar as pessoas e as pessoas vão ficar acuadas de tomar suas decisões. Porque a partir do momento que o ministro Alexandre, o ministro Barroso, Gilmar, qualquer um, Toffoli, deixem de tomar uma decisão com medo da reação do presidente, aí é o pior dos mundos. Cada um no seu poder e cada um com a sua responsabilidade. Se o ministro Alexandre entendeu que havia os indícios para decretar aquela prisão, vamos respeitar a decisão do ministro Alexandre. Agora, se ele tem essa decisão na mão, esse pedido da PF, manda para a PGR. A PGR se omite de responder, pelo que eu estou lendo no jornal. Só respondeu depois que ele avisou que tinha decidido. Como é que ele faz? Ele deixa de tomar a decisão dele? Amanhã, quando alguém descobrisse fazer o presidente do ministro Alexandre, com medo, não tomou a decisão. A partir daí, o Bolsonaro passa a tomar conta do judiciário. A partir do momento que o ministro do Supremo deixa de tomar a decisão em relação a um inquérito, a um pedido da PF ou da PGR, a partir desse momento ele deixa de ser um ministro de um poder independente que deve ser e ainda continua sendo o Supremo Tribunal Federal. O senhor acredita na possibilidade de Bolsonaro que deve ser um golpe? Eu acredito que ele pode, nessas ações, prende o Roberto, prende outro, porque estão estimulando a prisão, ele pode inventar uma narrativa que está tendo um golpe contra ele e tentar trazer um contra-golpe, uma reação. Um golpe, vamos dizer, líquido, solto, eu acho que ele não tem coragem, porque ele sabe que ele não tem força. O que ele pode testar as forças armadas é numa reação, para ver se ele consegue trazer as forças armadas para um movimento de reação, onde ele está sendo, na cabeça dele, vamos dizer assim, limitado do poder dele para uma decisão dessa como o do Alexandre hoje. Eu acho que está muito longe disso, mas eu acho que, como eles estão estimulando esse tipo de decisão, eles estão atacando para ver qual é o limite do Supremo, claro que o que o Roberto Jefferson fez gravar, vídeo com arma, com máscara, ele está testando o ministro Alexandre, ele testou, testou, até chegou uma hora, quando a Polícia Federal encontrou elementos, pediu a prisão, ele pediu a PGR, PGR não se manifestou em 24 horas, mas ele decretou. É claro que ele foi levado a tomar essa decisão pelos indícios graves que o Roberto, de forma clara nas redes sociais, deixou para todos nós. Perfil igual do Bolsonaro, espero que só daqui a 300 anos. Defendo aqui que a gente tente viabilizar o Dória, mas eu em um momento não vou deixar de conversar com o presidente Lula, com os deputados dele, dialogar, vamos discutir o tema do meio ambiente, vamos discutir, nós agora estamos há duas semanas discutindo o tema do imposto de renda com o PT, eu, a Leia, a Guinaldo, assessoria técnica de um lado e do outro, discutindo esse projeto do imposto de renda. Independente, se eu estiver mais próximo do Dória, ou do Eduardo Leite, ou do Ciro Gomes, eu vou continuar dialogando. Eu não acho que a gente deva aceitar essa polarização como um fato. O presidente Lula, do meu ponto de vista, cometeu muitos erros, fui oposição aos 13 anos, mas eu acho que tem uma questão democrática aí, que está acima disso, e acho que certamente o presidente Lula de hoje vai ser um presidente que olha a necessidade de diálogo, tanto que ele está conversando com muita gente e está tentando mostrar que ele pode ser um polo de convergência, até porque ele é um político pragmático também.